Reulagem, muita chuva em nossa região de Irecê. Estou aqui dentro da cidade de Labão. Vamos à frente aí, tá muita chuva aí à frente. Nós vamos sair, vou ver se dá pra gente sair e pegar uma estrada de chão aí, pra nós mostrar aí como é que estão as rostas, como é que tá muita água aí. Eu tô olhando aqui onde não tem calçamento, muita chuva, muita água correndo até onde não tem o calçamento. Vou mostrar aí pra vocês. Eu estou vendo aqui uma enxurrada que estava vindo aqui, atravessando aqui essa rua aqui com uma velocidade, muita velocidade de enxurrada. Vamos ver aí como é que está pela frente. A chuva continua aí à frente. Você vai ficar conhecendo aqui a chuva nesta tarde de... tarde de sexta-feira. Passou mais um pouco a chuva, mas foi muita chuva. Estou vendo aqui as enxurradas muito grandes. Aqui vou passar mais outra enxurrada aqui. Estou vendo aí as crianças brincando na água ali, mas a enxurrada aqui tá muito fora. Vamos acompanhando aí. Estou passando aqui de frente o hospital municipal de nossa cidade de Labão. Acompanhe esse vídeo aí pra nós ver a gente ver como é que está as chuvas aí à frente, as enxurradas. Olha gente, aqui essa rua aqui está vindo muita água, muita água. Até poucos instantes a chuva estava muito, muito intensa mesmo. Ainda chove muito. Vou seguir para o lado que está... Vindo que a chuva está muita. Vamos ver aí pela frente como está. Vai acompanhando esse vídeo. O tempo está turvo. Você está vendo aí os carros com os faróis ligados. Pegando essa rua aqui estreita. Vamos aí na carona. Vamos aí na carona. Vamos na carona vendo a chuva aqui em nosso Labão. Em nossa região de Iressa. Ixi, estou vendo aqui a enxurrada aqui nessa rua que está intensa. Vou passar devagar. Acompanhe esse vídeo e veja como está a chuva aqui. Você que está aqui e mora em outros estados aí, veja aqui a chuva em nossa região de Iressa. Essa não é chuva de pancada não, é chuva geral. Todo lado que você olha aqui é chuva. Olha gente, vamos passar por chuva grossa aí. Corvoado de bom prazer. Olha gente, olha aí. Vocês estavam vendo aí. Turvou o tempo aqui agora. As imagens vão ficar tão legal aí. Aqui a chuva está mais intensa mesmo. A meninada aí andando na chuva. A chuva não tem vento, não tem trovão, não tem relâmpago. A chuva muito boa. Tempo todo muito, até com o farol do carro ligado. Aqui a frente está o bairro São João Batista, aqui na cidade de Labão. Vamos aí gente, olha a frente como é que está aí. Vou registrando essas imagens aqui para você ficar vendo aí a nossa região debaixo de fortes chuvas. Voltou, chegou hoje. Já era previsto e tinha as previsões aí. Aí a frente está a estrada que dá acesso ao povoado de bom prazer. Aqui mais outra enxurrada aí. Muita água, essa rua aqui virou só água. Não vou nem entrar nela. Estou atravessando aqui também uma enxurrada com bastante cautela. A criançada aí brincando, vou passar aqui um pouco longe. Vamos aí gente, vendo aí como é que está a chuva. Muitas enxurradas. Meu carro é baixo aqui, estou com bastante cuidado aqui. Lá onde vocês estão vendo aquele caminhão lá, dá para vocês verem aí no vídeo. Mas está vindo o caminhão lá na estrada de bom prazer. Outra enxurrada aqui a frente. Vou ver se tem como a gente passar lá pela estrada, se a estrada lá não tem pista. A estrada cascalhada aqui. Vamos aí ver se dá para a gente passar. Mostrar aí o nosso sertão debaixo de chuva. Olha aí, eu vou ver que a estrada não estiver muito ruim. Vou seguir até certo também, mas se estiver ruim eu vou voltar para atolar o carro. Aqui já não é mais cascalho, aliás, não é mais pista, é cascalho. O que vocês estão vendo aí tem uma lagoa muito funda. Não vou dar para eu ir não. Não vou tentar não. Pensei que tivesse melhor a estrada. Eu posso atolar o carro aqui e vou retornar para a cidade. Vocês estão vendo aí muita chuva mesmo. Vou só encostar um pouco aqui onde tem cascalho, olha. Não vou prosseguir aí que eu posso ficar atolado. Olha aí, vocês estão vendo aí. Vou tirar um pouco o celular do suporte para mostrar aqui para vocês como está aí. Está vindo um carro lá, mas eu não vou fazer isso, eu estou vendo. Mas é mais alto do que o meu. Olha aí gente, olha. Vou mostrar aí. Olha a cerca de quiabento. Olha aí as árvores aí. Muita chuva. Olha aqui desse lado. Olha lá o carro está vindo lá, mas é um carro alto. O meu é baixo, eu não vou tentar passar aqui para essa lagoa não. Muita chuva. Eu vou colocar o celular no suporte novamente e vou retornar. Vindo mais outro carro ali lá. Mas não vou tentar passar não. Muita lama, muita lama mesmo. Vou retornar. Observe aí. Esperar aquele carro passar. Para me poder retornar. Não está vindo o carro aqui atrás. Olha lá, olha lá. Muita lama o carro está passando aí. Deu para passar, mas eu acho que eu vou voltar. Vocês estão vendo aí. Vamos retornar ali para a cidade. Não vou passar não. Esse carro que passaram é mais alto do que o meu. O carro já está começando a escorregar aqui. Essa estrada segue para o povoado de bom prazer, mas eu estou de volta. Não vou me arriscar. É chuva, minha gente, é chuva. Muita chuva. Deixa aquele like aí para nós. Estou fazendo esse vídeo aqui com bastante carinho para todos vocês aí. Registrando as imagens aqui da região de receita e baixo de chuva. Você que não é inscrito nós mostramos o nosso sertão da Bahia. Então você que gosta desse tipo de conteúdo inscreva-se em nosso canal. ativando o sininho das notificações. Muita água aqui. O carro passou ali que a rua só tem água. está quase na altura do meio fio. O carro está vindo aí bem devagarzinho para passar. Eu vou passar por essa aqui. Olha aqui está tomando quase um quebra-mola. Muita água vindo dessa rua à direita aí. Muita chuva. Muita chuva. Toda região. Creio que toda região. Porque todo lado que a gente olha aqui está fechado o tempo. Vocês estão vendo aí. Olha aqui estou olhando aqui. A água já está da altura da calçada das casas. Aqui mesmo estou passando nesse momento uma enxurrada muito forte. Vou voltar e passar ali pelo centro de nossa cidade. Vamos ver como é que estão as ruas aí. Eu sei que aqui tem ruas que podem estar desalagradas. Nem vou arriscar. Eu sei mais ou menos quais estão as ruas. Passando aqui pela avenida principal de nossa cidade. Vou seguir até o final. Já estou vendo muita água aqui encostar nesse posto de gasolina. Eu vou olhar aqui como é que eu vou passar. É. Má à direita teria que ter mais água. Vou passar aqui mais encostado no posto. Má à direita. Má à direita. Má à direita. Com abundância aqui em nossa região de Irecê. Região agrícola. Má à direita. Má à direita. Má à direita. Má à direita. Vai secar. É o mês de fevereiro aqui debaixo de chuva gente. As chuvas aqui geralmente começam em outubro, novembro, dezembro. São os meses que mais chove aqui. E agora foi janeiro e fevereiro. Já estou aqui com o implemento agrícola. Para você ver que aqui é uma região agrícola. Muita chuva. Estou aqui às quatro e meia da tarde e você está vendo aí. O tempo parecendo que já está é a noite. Passando pelo centro de nossa cidade de Labão. Chegou agora a chuva em toda a região. Vamos minha gente. Contemplando aí. Como eu estava falando. Você que é daqui da região e mora. Fora. Olha aqui a cidade de Labão. A região de Irecê toda debaixo de chuva. Peço alto da limpeza aí. Olha aqui. Churrada muito forte aqui. Agora está passando e descendo aqui por este beco. Muita chuva ali gente. Aqui nós temos a Praça da Fonte. Que a água fica. Tem um. A água ali tem uma fonte. E deve estar muito forte lá. Mas eu estou com um guarda-chuva. Senão eu ia lá mostrar para vocês. Mas vou passar lá nas margens da. Costadinho ali na Praça da Fonte. Dirigindo com bastante atenção. Aqui o trânsito aqui na nossa cidade de Labão. Nesse horário. São muitos carros. Muitas motos. Dirigindo com bastante atenção. Tão chovendo. É dobrar a atenção. Tão chovendo. Pega. Parece que a rua está interditada. Está asfaltando. Vocês me desculpem aí. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam.